Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Estúdio Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre exercícios do dia a dia que vão te ajudar. Bom, vamos lá. Antes, na descrição do vídeo aqui tem o grupo do Telegram para você participar, cadastrar o seu e-mail para receber dicas, novidades por e-mail, ok? Sempre que tiver alguma novidade. E também o meu Instagram é arroba ricardosander. Você pode mandar mensagem para mim, interagir comigo por lá. Eu respondo todo mundo lá no meu Instagram e também nos comentários do vídeo. E não se esquece, se inscreve aqui no canal Dicas para Violinistas. Ativa as notificações para receber sempre os vídeos que estão saindo. Bom, cara, o que é exercícios do dia a dia? Como assim? Então eu vou te falar alguns exercícios que você deve fazer no dia a dia. Por exemplo, se você nunca anda, nunca caminha, tem uma vida sedentária, o dia que você vai caminhar, você não consegue ir tão longe, você já fica com dores, já fica muito cansado. Por quê? Você não faz aquilo no dia a dia. Então, aquelas pessoas que fazem aquela caminhada diária, elas têm uma facilidade para um dia, vamos caminhar aqui, vamos por ali e tal, vamos. A pessoa vai. Eu gosto muito de andar de bicicleta, já falei aqui outras vezes. É a mesma coisa eu pegar, eu estou acostumado a andar, sabe, 50, 70 quilômetros de bike. Mas eu pegar uma pessoa que não está e falar, viu, vamos até Cardeal ali, que é um bairro vizinho, da cidade vizinha aqui, e a gente vê que dá 20 quilômetros, 15 quilômetros, pertinho. Mas a pessoa não está preparada fazendo aquilo. Então, se ela estiver andando todo dia um pouquinho, ela vai sofrer menos, ela vai se ajudar mais. Então, o primeiro ponto que você pode fazer, que vão te ajudar, é escalas. Então, tem um vídeo aqui no canal sobre escalas, como usar as escalas para evoluir. Procura esse vídeo, como usar as escalas para evoluir. Dicas para velionistas, procura sim que você vai encontrar. Ok? Escalas é uma coisa. Então, fazendo escalas, você consegue evoluir de várias formas. Outro exercício do dia a dia, que é para melhorar a sua digitação, é o exercício de padrão de dedos, né? Que aqueles são alguns padrões de dedos que aparecem aqui. Mas o exercício de padrão de dedos, né? Eu já tenho também em outro vídeo, como melhorar a sua afinação. Procura esse vídeo, tá? Tá? Ou exercícios do tipo De terças, né? Exercícios de terças também, tá? O exercício de padrão de dedos, que é você fazer lá, um, dois, três, quatro, 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 três, dois, um, lá, 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 lá. Com calma sempre, né? Você tá fazendo o quê? Movimentando, fazendo o correto com os dedos. E isso faz a sua mão esquerda ficar em ordem, ficar em dia, ter uma boa forma, certo? Outra coisa, corda solta, né? Ah, eu quero treinar o arco, quero manter meu arco reto, tô entortando um pouco. É todo dia você passar o arco reto no seu violino com calma. Daí, no final de um mês, quantas vezes você passou reto e com calma? Então, aí, você vai automaticamente, deixando em forma, passar o arco reto. Você vai ficando fazendo esses exercícios do dia a dia, tá bom? E a última coisa, o último ponto que eu vou te falar, o que é? É, é, revisão. Faça revisão. O que é revisão? Revisão são as coisas fáceis, as coisas que você já tocou, as coisas que você já passou, tá? Então, toca aquelas coisas que você já tocou, relembrando as habilidades, as técnicas, as coisas. Isso faz você evoluir, isso faz você ficar em forma. Revisão. Toca as coisas antigas, as coisas que você já tocou. Tem gente que só quer tocar coisa nova, cada dia ele tá pegando uma partitura nova, ele tá pedindo no grupo uma partitura, um negócio. E esquece de tocar as coisas mais antigas, que é onde ele vai evoluir muito mais, ok? Então, essas são as dicas de exercícios do dia a dia que vão fazer você ficar em forma com o seu violino, tá bom? Não se esqueça, na descrição dos vídeos tem os links, os canais aí. Grupo no Telegram, cadastre o seu link, o seu e-mail pra receber dicas, novidades e tudo mais. E me segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander. Muito obrigado e até o próximo vídeo.